O canal é parceiro da loja TG Games. Clique no link na descrição para ter acesso a ótimos preços. E aí galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo, galera, e dessa vez venham trazer mais uma dica aí do mapa de Azendrahen, né? No caso aqui, eu venho ensinar para vocês como a gente faz para conseguir o arco explosivo. Infelizmente eu não lembro o nome, mas eu vou colocar aí no título o nome desse arco direitinho. Basicamente a gente vai ter que alimentar três dragões espalhados aí pelo mapa. Eu vou dar umas dicas aqui bem bacanas para vocês conseguirem fazer isso o mais rápido possível e principalmente para não vacilar aí na hora de matar e tal, porque tem um esqueminha, tá galera? Vocês vão ver já já, já no primeiro que eu mostrar aí para vocês, ok? O primeiro aí é o seguinte, galera, saindo do spawn, abrindo a porta ali da esquerda, a gente continua direitinho do jeito que eu estou mostrando aí. Vamos ter que abrir uns destroços e lá na frente, né? Subir nessa parte aí das escadas, a gente vai ter que abrir mais um destroço. Para quem viu meu vídeo jogando a primeira vez, né? Eu acabei parando aí nessa sala e acabei até alimentando esse dragão aí do jeito que eu vou fazer agora aí no vídeo para vocês, tá? Então, basicamente, é só matar os zumbis próximos do dragão, ok? Quando você matar o primeiro próximo, o dragão vai ser ativado. Nisso ele não vai comer esse primeiro. Aí então, no segundo que você vai matar, ele aí sim vai começar a se alimentar. Presta muita atenção, galera, porque ele vai pegar o zumbi, vai meio que sugar o zumbi, né? Vai começar a comer ele ali. Quando ele acabar, aí sim você vai conseguir matar outro para ele comer de novo. Então, você pode até matar, só que se ele estiver ainda mastigando algum zumbi, ele não vai pegar o próximo. Então, tenta dosar aí direitinho, dá um tempo para ele comer lá e tal. Quando ele terminar, aí você atira, mata outro que ele vai pegar outro e tem que ser sempre bem próximo aí da região do dragão, beleza, galera? Não se esqueçam disso. Depois de alimentar esse dragão aí, vocês vão ver que ele vai ficar empedrado ali e vai acabar quebrando. Quando isso acontecer, é porque você terminou de alimentá-lo. Assim que alimentar esse dragão, cara, já liga energia, porque vocês vão ver aí que interessante que vai acontecer se você ligar energia. Ao ligar, vai ser liberada aí uma parte subterrânea do mapa e essa parte, cara, serve de atalho para todos os cantos do mapa. Eu achei bem legal isso daí e vai te poupar de abrir muitas portas se você fizer dessa forma aí. Aí o segundo dragão é o seguinte, galera, você pode fazer inclusive na ordem que quiser, tá, galera? Não precisa fazer um, depois o outro, depois o outro numa ordem correta, não. Pode ser a ordem que quiser que vai dar certo. Na gameplay aí, o segundo que eu peguei ficaria ali como se você tivesse aberto a porta da direita ali do spawn. Lembram que eu abri da esquerda para chegar no primeiro que eu fiz? Então, o segundo que eu fiz aí seria como se fosse na direita. Porém, se você for para o subsolo e seguir esse caminho que eu estou fazendo aí, você vai chegar já nesse segundo dragão aí sem ter que abrir nenhuma porta. Pois é, bem interessante. Só de abrir ali embaixo você já chega nele aí sem abrir nenhuma porta. Aí é fazer a mesma coisa, matar numa boa aí. Eu não sei quantos zumbis você tem que matar. Eu imagino que uns 8 ou 10, tá? Mas é bem facinho, bem tranquilo. Eu imagino que se você for fazer isso aí já vai ser nos primeiros rounds. Então, só tomar cuidado aí que se você tiver sem um jug que pode complicar um pouquinho, tá? Então, é só matar e ir para o terceiro dragão que vai estar aí já no subsolo. Pois é, ali naquela parte que a gente abriu assim que ativamos a energia, já vai ter o último dragão nessa parte central onde tem aquela piramidezinha ali no meio. Mesma coisa, galera. Só matar tranquilamente aí, sem segredo, alimentando numa boa que quando terminar ele vai empedrar e vai ser destruído. Chegando nessa parte aí, quer dizer que já fizemos todos os rituais, né? Os pseudos rituais. Já alimentamos os três dragões. Agora basta pegar o nosso arco explosivo que vai ficar aí nessa região que eu estou mostrando para vocês. Já do subsolo dá para chegar aí, tá? É só subir a escadinha ali que a gente já chega na parte. E logo atrás desse cara deitado aí, nessa armadura deitada aí, a gente vai ter o nosso arco. É isso aí, galera. O arco sem upgrade é bem tranquilo ali. Assim que você atira ele vai explodir. No começo dos rounds, nos rounds iniciais ele funciona bem. Então se você pegar ele logo de cara ele pode sim te salvar. E vale lembrar que a explosão não dá dano na gente. Então é bem bacana aí, principalmente no começo dos rounds. É possível fazer o upgrade nesse arco sim. Eu ainda não fiz, mas fiquem de olho aí no canal que eu vou trazer futuramente, beleza? Então é isso, galera. Se gostaram e não esqueçam do like, do favorito para dar aquela velha força. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz, até mais. E até o próximo vídeo. Falou!